Fumaça 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 Fraco 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 Cunitás 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 Dragão 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 Prejuízo 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Spultura 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 Difício 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 Iutrónicum EUTRONICUM 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 QUELOROSO 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 FUMAÇA FUMAÇA FRACO FRACO CUNITAR CUNITAR DRAGÃO DRAGÃO PREJUÍZO PREJUÍZO COM LICENÇA COM LICENÇA SEPULTURA SEPULTURA DIFÍCIL 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 EUTRONICUM 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 QUELOROSO QUELOROSO DURANTE EUTRONICUM DURANTE 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 E PERSONAGEM E PERSONAGEM Que personagem? Que personagem? Que personagem? Chão 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 Passado 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 Selvagem 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 Velozes 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 Olvum 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 Briante 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 Alimentação 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 Durante Durante Personagem Personagem Chão 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 Passado 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 Selvagem Selvagem Velozes Velozes Leve 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 Alimentação Abelha 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 Mensagem 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 Segredo 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 Feliz 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 Somente 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 Lento 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 Ensolarado 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 Exemplo 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 Novo 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 Ciclo 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 Abelha Abelha Mensagem Mensagem Segredo Segredo Feliz Feliz Somente Somente Lento Lento Ensolarado Ensolarado Exemplo Exemplo Novo 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 Ciclo 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 Remédio 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 Forte 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 Ausente 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 Tipo 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 Estrada 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 Cuidado 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 Passear 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 Enel 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 Anel Remédio Remédio Forte Forte Ausente Ausente Tipo Tipo Estrada Estrada Cuidado Cuidado Passear Passear Especial Especial Pared Pared Anel 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 Friado 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 Diretor 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 Estrangeiro 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 Balde 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 Choro 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 Enquanto 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 Ainda 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 Inventar 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 Em 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 Linha 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 Friado Friado Diretor Diretor Estrangeiro Estrangeiro Balde Balde Choro Choro Enquanto Enquanto Ainda 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 Inventar 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 Linha Choque 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 Precisar 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 Sentir 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 Mestre 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 Clique 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 Liga 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 Relaxar 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 Respeito 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 Verifica 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 Ator, 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 choque, choque, precisar, precisar. Sentir, sentir, mestre, mestre, clique, clique, lida. Relaxar, relaxar, respeito, respeito. Verifica, verifica, ator, ator, imagina, imagina. Imagina, imagina. Descobrir, descobrir, descobrir. Descobrir, descobrir. Cutar, 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 cutar. Aviante. 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 Sem. 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 Museu Excelente 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 Coração 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 E E E E E Aqui 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 Imagina Imagina Descobrir Descobrir Coltar Coltar Aviante Aviante Sem 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 Museu Museu Excelente 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 Coração Coração E E E Aqui Aqui Canto 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 Vanha 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 Artista 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 Lua 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 Perna 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 Obrigado 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 Escriturário 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 Vender 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 Metade 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 Soldado 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 Canto Canto Venha Venha Artista Artista Lua Lua Perna 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 Obrigado 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 Escriturário 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 Vender 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 Metade 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 Soldado Soldado Sugerir 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 Popt 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 Poema 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 Comunicar 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 Poupar 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 Milho 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 Solvável 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 Seguro 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 Biblioteca 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 Cedo 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 Sugerir Sugerir Popt Poema Poema Comunicar Comunicar Poupar Milho Milho Soldável Soldável Seguro Seguro Biblioteca Biblioteca Cedo Cedo Cozinhar 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 Luta 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 D 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 Deitar Sorte 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 Impressionar 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 Cão Vai ser Vai ser Neve Cozinhar Luta Luta D D Deitar Deitar Sorte Sorte Impressionar Impressionar Pressa Pressa Cão Cão Baixa Baixa Neve Neve Construção 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 Questão 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 Névoa 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 Cientista 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 Orelha Uralha 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 Irmão 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 Sonolento 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 Garganta 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 Motorista 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 Castanho 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 Construção Construção Questão Questão Névoa Névoa Cientista Cientista Orelha Orelha Irmão Irmão Sonolento Sonolento Garganta Garganta Motorista Motorista Castanho Castanho Rápido 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 Erros 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 Mingai 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 Todo 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 Quadra 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 Tamanho 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 Resistente Através 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 Rápido Rápido Arroz Arroz Inteligente Ninguém Ninguém Todo Todo Quadra Quadra Tamanho Tamanho Diligente Diligente Resistente Resistente Através 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 Toque 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 Bilhete 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 Flutuador 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 Ferrovia 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 Dinheiro 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 Convite 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 Frente 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 Manter 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 Para 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 Morando 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 Toque Toque Bilhete Bilhete Flutuador Flutuador Ferrovia Ferrovia Dinheiro Dinheiro Convite 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 Frente 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 Manter 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 Para Para Morando Morando Bebida 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 Perdez 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 Seco Seco Internet 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 Salt Saltar 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 Fresco Mudança 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 Osso 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 Objetivo 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 Anjo 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 Bebida Bebida Perder-se Perder-se Seco Seco Internet Internet Saltar Saltar Fresco 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 Mudança Mudança Osso Osso Objetivo Objetivo Anjo Anjo Tigre 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Escritório 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 Escritorio Todo Mundo Todo Mundo Todo Mundo Todo mundo Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Bolo Bolo Estudo 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 Febre 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 Lição 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 Pugaço 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 Tigre Tigre Um negócio Um negócio Escritório Escritório Todo mundo Todo mundo Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Bolo Bolo Estudo 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 Febre Febre Lição Lição Pogás Pogás Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Volontário 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 Tesouras 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Obedecer 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 Plástico 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 Cartão 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 Postal Cartão Postal Bastal Cartão Postal Buraco Burá-kun Ásia Prú 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Volontário Volontário Tesouras Tesouras Por sorte Por sorte Obedecer Obedecer Plástico Plástico Cartão postal Cartão postal Burá-kun Burá-kun Ásia Ásia Perú Perú Reciclar 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 Parque 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 Vrát-u Vrátu 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 Mákyna Máquina 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 Acreditam 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 Aconselhar 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 A fazer compras A fazer compras A fazer compras A fazer compras Significar 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 Cheio 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 Eu vento Eu vento Eu vento Eu vento Reciclar Reciclar Parque Parque Barato Barato Máquina 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 Acreditam 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 Aconselhar 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 A fazer compras Fazer compras Fazer compras Significar 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 Cheio Cheio Eu vento Eu vento Retorna 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 Adrogado Advogado 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 Atrás 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 Teste 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 Ouvir 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 Temperatura 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 Borda 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 Banco 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 Sopa 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 Rota 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 Retorna 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 Advogado 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 Atrás Atrás Test Teste Test Teste Teste Ouvir 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 Temperatura Temperatura Borda Borda Banco Banco Sopa Sopa Rota Rota Histórico 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Diferença 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 Novo 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 Ampla 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 Cidade 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 Bem-vinda 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Pagar 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 Partida 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 Histórico Histórico Eu mesmo Eu mesmo Diferença Diferença Levado Ampla Ampla Cidade Cidade Bem-vinda Bem-vinda As vezes As vezes Pagar Pagar Partida Partida Pintura 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 Como Dura 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 Acontecer 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 Alcance Dentista 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 Retângulo 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 Tor 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 Girson 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 Esposa 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 Pintura 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 Como Como Durido Durido Acontecer Acontecer Alcance Alcance Dentista Dentista Retângulo 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 Tor 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 Girson 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 Esposa, esposa, querida, 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 querida. Fogo, fogo. Fogo, rico, 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 cavalo. Cavalo, cavalo, cavalo. Conjunto. 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 Poucos. 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 Solta. omi. Refeição. 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 Eu Nublado 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 Querida Querida Fogo Fogo Rico Rico Cavalo Cavalo Conjunto Poucos Poucos Solta Solta Refeição Refeição Eu Nublado Nublado Banulho 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 Falhou 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 Dor de dente Deixei Deixei Futuro 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 Aguarde-se 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 Ordem 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 Engenheiro 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 Escorregar 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 Banulho Banulho Falhou Falhou Dor de dente Dor de dente Dor de dente Deixei Deixei Futuro 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 Aguarde-se Aguarde-se Plantar Plantar Ordem 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 Engenheiro Engenheiro Escorregar 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 FACT 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 Coçar 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 Gráfico 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 Caso 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 Calendário 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 Chivoso 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 Corredor Corredor Brinquedo 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 Passar 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 Facto Facto Escolher Passar 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 Gráfico Gráfico Caso Caso Calendário Calendário Chevoso Chevoso Corredor Corredor Brinquedo 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 Passar Passar Estranho 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 Vesibol 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 Espaço 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 Salve 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 A principal A principal A principal A principal A principal A principal Noite 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 Atividade 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 Orgulhoso 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 Porcento 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 Manhã 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 Estranho Estranho Vesibol Vesibol Espaço Espaço Salve Salve A principal A principal Noite Noite Atividade Atividade Orgulhoso 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 Tráfego 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 Opinião 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 Empurrado 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 Honesto 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Surpreendente 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 Indiano 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 Clima 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Enviar 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 Tráfego 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 Opinião Opinião Empurrar Empurrado Empurrado Honesto 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Surpreendente Surpreendente Com Germ Dinidade Com 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 Estão Com 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 In mar Тут Além disso, enviar, enviar, construir, 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 construir. Presidentes Círculo 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 Perigoso Deus 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 Eletricum 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 Favorito Favorito Sair 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 Construir 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 Presidente Presidente Círculo 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 Nebuloso 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 Perigoso Perigoso Deus Deus Elétrico Elétrico Aceita Aceita Favorito Favorito Sair Sair Olá 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Bravo 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 Tigela 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 Juntos 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 Correr 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 Pipa 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Queimar 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 Shampoo 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 Olá Olá Desenho animado Desenho animado Bravo 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 Tigela 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 Juntos Juntos Correr 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 Pipa 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Queimar Queimar Shampoo Shampoo Distrito 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 Avião 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 Rézão 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 Já 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 Clássico 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 Sombrio 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 Ilha 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 Enigma 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 Maio 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 ponto 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 distrito distrito avião avião razão razão já já clássico clássico sombrio sombrio ilha ilha enigma enigma maio ponto ponto neturiza 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 arvora árvora 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 claro 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 Planeta 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 Nós 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 Vestido 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 Adorável 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 Informação 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 Longe 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 Sou 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 Natureza Natureza Árvora Árvora Claro Claro Planeta 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 Nós Nós Vestido Vestido Adorável 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 Informação Informação Longe Longe Saúde Saúde Rocha 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 Inseto 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 Lírio 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 Questionário 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 Poluir-se 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 Tornar-se 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 Sobrevivência 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 Estar 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 Importante Lembrar 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 Rocha 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 Inseto Inseto Lírio Lírio Questionário 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 Poluir 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 Tornar-se Tornar-se Sobrevivência Sobrevivência Estar Estar Importante Importante Lembrar Programador 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 Cumprimentar 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 One X Neve One X Neve One X Neve One X Neve Rabo 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 Sluitário 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 Azul 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 Criança 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 Procurar 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 Amiga Programador Programador Cumprimentar Cumprimentar Boneco de Neve Boneco de Neve Rabo Rabo Solitário Solitário Azul Azul Criança Criança Procurar 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 Mercado Mercado Amiga Amiga Frio 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 Mover Desperdício 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 Desi Desperdício Ocultar 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 Pustar 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 Seu 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 Rainha 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 Caro 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 Piloto 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 Mover Desperdício Desperdício Ocultar Ocultar Postar Postar Céu Céu Rainha Rainha Caro Caro Piloto Pinista Pinista Exposição 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Veículo 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Nome 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 Nuvem 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 Branco 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 Exame 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 Acima 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 Classe Exposição 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Meio ambiente 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 Nuvem Branco Exame Acima Acima Classe Classe Ventoso 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 Suave 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de férias Programa 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 Símbolo 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 Nascermos 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 Engraçado 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 Sussurro 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 Ventoso 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 Suave 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 Passaporte 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 Período de férias Período de férias Programa 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 Símbolo Símbolo Nascermos 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 Ganhar 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 Mandares 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 Boa 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Local na rede internet Local na rede internet Qualquer coisa Qualquer coisa Ciência 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 Subtrair 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 Cibonete 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 Relatório 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 Ganhar 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 Mandar Mandar Boa Em Linha Rita Em Linha Rita Local na rede internet Local na rede internet Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Ciência 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 Subtrair 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 Cibonete 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 Relatório 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 Logista 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 Capacete 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 Fritar 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 Alongo 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 Tuscópio 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 Rosa Volta 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 Igreja 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 Lavo 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 Você 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 Logista 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 Capacete Capacete Fritar 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 Ao longo Ao longo Telescópio Telescópio Rosa Rosa Volta Volta Igreja 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 Lavo 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 Você Você Por que Por que Por que Por que Por que local 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 mãe 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 serviço 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 esquerda 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 Legal 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 Usualmente 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 Terra 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 Famoso 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 Lançar 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 Por que? Por que? Por que? Local Local Mãe Mãe Serviço Serviço Esquerda 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 Legal 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 Usualmente 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 Terra 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 Famoso Famoso Lançar 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 Outro, outro, outro. Simples, 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 simples. Mês. 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 Esqueço. 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 Proprietário. 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 Sólido. 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 Parece. Proprio. 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 Rir. 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 Segurança. Segurança. Outro. 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 Simples. Simples. Mês. Mês. Esqueço. Esqueço. Proprietário. 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 Parece. Proprio. Proprio. Rir. Rir. Vejo. 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 VIAJEM. 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 INTRODUZIR. 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 13. 13. 13. AMARELO. 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 IMPORTAM. 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 ESTA NOITE. Esta noite Esta noite Esta noite Violento 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 Emprestar 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 Masculino 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 Vejo Vejo Viagem Viagem Introduzir Introduzir Treze 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 Amarelo 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 Importam 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 Esta noite Esta noite Violento Violento Emprestar 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 Masculino 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 Emprestar 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 Men